A CIDADE CHECOU Solidão, solidão, na esquina da dor, na cidade sem cor Se você vacilar, vão te acoperar, na cidade sem cor Solidão, sorris, na esquina da dor, na cidade sem cor Se você vacilar, vão te acoperar Abelhas no meu refri, só me fazem pensar Faltam flores por aí, onde elas foram parar E de carro na esquina, é a última moda E os carangos viraram nossas cadeiras de roda É o planeta ambíguo, cada um no seu vidro E a televisão é quase um ente querido O cachorro já foi o melhor amigo do homem Hoje em dia é o smartphone Se viver é um prêmio, três pedidos pro gênio Uma árvore, um rio, um trago de oxigênio Só que eu olho ao redor e não vejo a família feliz Como nos comerciais de margarina Me diz quem será que gosta de sangue mais Os pernilongos, vampiro ou jornais O passado é um presente pra colher no futuro Só que a gente mata o tempo pra receber o seguro Na cidade sem cor Solidão, solidão Mas esquina da dor, na cidade sem cor Se você vacilar, vão te atroperar Na cidade sem cor Solidão, solidão Mas esquina da dor, na cidade sem cor Se você vacilar, vão te atroperar Mansões com o muro de Berlim Só vem mostrar que o mundo ainda continua bipolar Dividido, separado Quem tem, quem não tem, cada um pro lado A maioria aqui nem sabe o que é comunismo Mas sempre socializa o arroz com o vizinho Reparte a miséria com carinho Divide mesmo quando é pouquinho Coréia, Seul, Brasil Quantas favelas cabem num latifúndio Quanto perdão cabe nesse coração De uma figa, qual que é a capacidade Nem me diz, quantos giga Na esquina da dor com a melancolia Só quem mora na rua sente Só uma cidade é fria Lotada de gente, vazia Que amor, solidão Solidão, solidão Nas esquinas da dor Nas esquinas da dor Solidão, solidão Nas esquinas da dor Nas esquinas da dor Se você vacilar, vão te atroperar Nas esquinas da dor 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 Se você vacilar, vão te atroperar Solidão, solidão 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 Só, 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 só...